Segundo Samuel 9,13 Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Aleluia! Quando Deus olha para mim e diz, eu vou abençoar ela, Ele simplesmente abençoa. Se Deus olhou para você e Ele disse, é minha, e eu vou abençoá-la, não adianta. Você pode olhar para todos os seus inimigos se levantando contra você e você vai dizer assim, olha, é de balde. Não vai adiantar. As más notícias não te assustam. Quando alguém chega te contando algo assim, dizendo, olha, tu visse, tu ouvisse, tu soubesse. Aí você diz o quê? Fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele se levantou ali, ele disse isso contra você, ele levantou essa calúnia, ele está contando essa mentira por aí. Aí você diz assim, é de balde. Deus decidiu me abençoar. Aleluia! Aleluia! Eu quero olhar aqui a vida deste homem, aleijado. Ele não nasceu aleijado, era uma criança normal. Eu quero olhar para essa história e ver que, mesmo em meio a muita dor, ao esquecimento dos homens, Deus, Ele continua olhando para nós. E eu quero dizer a você que a tua história vai ter um final feliz. Eu quero dizer a você que o final da tua história vai ser a história de vitória, você crê. Mas eu não quero que você diga amém, da boca para fora. Eu quero que lá no seu íntimo, com todas as suas forças, você diga para você mesmo, diante de Deus, diante dos homens. Quem sabe tem alguém aí do teu lado. Eu quero que você diga diante dessas pessoas, eu quero que você diga também diante do inferno, que está com os olhos em você. Estão olhando para você. No mundo espiritual, você é muito observado. Eu quero que você diga amém. Eu creio que a minha história vai ser, o final da minha história vai ser de vitória. Mephibozete. Sabe o que significa o nome dele? Coisa vergonhosa. Só que Mephibozete, ele era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas. Deixa eu lembrar você uma coisa, Jonatas, era filho de Davi. Perdão, Jonatas, era filho de Saul. Perdão. E Mephibozete, neto do rei, tinha um sangue azul. Membro da família real. Nasceu no bercinho de ouro. Mephibozete, cercado de riqueza, de honra, de cuidados. Mas de um momento para outro, a história dele mudou radicalmente. E mudou depois que o seu pai morreu, Jonatas. Seu pai morreu, ele tinha apenas cinco anos. Quando começou a sua história de dor, a sua história de humilhação. E segundo a Samuel, no capítulo 4, o versículo de número 4. A palavra de Deus me conta que, quando ele tinha cinco aninhos, aconteceu uma fatalidade na vida de Mephibozete. Quando Saul, seu avô e Jonatas foram mortos, quando chegou a notícia dessa luta, desta guerra, a babá, a mulher que cuidava de Mephibozete, com cinco aninhos, pegou aquele menininho e fugiu com ele. Correu com ele. Só que ela estava com tanta pressa, que, no meio daquela agonia, Mephibozete caiu dos braços daquela mulher. E quando ele caiu, a queda foi terrível. E ele ali, fica aleijado. Está lá em 2 Samuel, no versículo 4 do capítulo 4. E agora ele está sem pai. Agora ele virou um fugitivo. Agora está Mephibozete aleijado. Sem nenhuma perspectiva. Sem reino. Sem futuro. Um jovem agora sem esperança. Havia perdido tudo o que ele tinha. Aquela queda mudou a vida dele. Mas mudou para pior. Antigamente, para um homem, ele ser um sacerdote, ele precisava de uma boa qualificação. Imagina, para ser rei. Ele não podia ter uma deficiência física. Aquela queda havia deixado traumas físicos e traumas psíquicos em Mephibozete. Agora ele estava impossibilitado fisicamente e tinha perdido toda a sua esperança da casa real. Então, amado, amada, com essa história, eu quero lembrar a você e mostrar através da palavra de Deus que os fatos que acontecem no meio da tua trajetória não anulam o poder de Deus. Essa queda, quem sabe também, quem sabe também, quem sabe também gerou um trauma, quem sabe também gerou um trauma. Esse trauma, esse trauma, essa queda, esse problema, esse gigante, esse deserto, como você quiser chamar, não vai engessar as mãos de Deus para que ele pare de trabalhar por você. Aleluia! Talvez você está precisando de um socorro hoje. Você está como Mephibozete, aleijado. Como você quiser chamar defeituoso, inválido, incapacitado, é assim que você se sente, precisando de algo que você neste momento não tem. Mas eu quero dizer a você, que da mesma forma que Deus estava olhando para aquele menino, sofrendo aquela queda e aquele trauma. Aleluia! O Senhor, ei, 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 é você mesmo. O Senhor está olhando para você na manhã de hoje. Meu filho, minha filha, Deus está com os olhos atentos a cada passo que você dá. Deus não te perde de vista. Quem sabe você ligou o seu rádio agora ou entrou nesta live agora. Deus não perde você de vista. Ele está olhando para você, mesmo você caído, mesmo você manco, mesmo você incapacitado, mesmo você defeituoso. Ele está com os olhos sobre você. Sabe o que é que ele está dizendo para você hoje, nesta manhã de terça-feira? Eu quero te abençoar, meu filho, eu quero te abençoar, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero te usar, o teu final vai ser de vitória. Aleluia! 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 Ei, por que você caiu? Ou por que está apertado a essa situação? Você não vai deixar de ter o sangue azul, o sangue de filho, o sangue de rei. Mefibosete agora estava esquecido pelos homens, mas nas veias dele corria o sangue de Saúl, corria o sangue de Jônatas, corria o sangue real. Davi, Saúl e Jônatas estavam mortos, mas tinha sua semente viva. Amado, amada, você continua sendo filho, você continua sendo herdeiro, aleluia! As pessoas podem olhar para você e podem desprezar você, podem lhe considerar um aleijado incapaz, podem dizer assim, ele não tem futuro, não tem promessa de futuro para ele, para ela. Aleluia! Aleluia! Mas Deus está dizendo assim, eu sou Deus que olho para os desfavorecidos nessa terra. Eu sou Deus que não me esqueço dos meus filhos, estejam eles incapacitados, inválidos ou não. Não, não se entristeça com o desprezo dos homens, ei, Deus manda dizer a você filha, não se entristeça com o desprezo dos homens, porque Deus ele não te despreza. Deus ele te acolhe nessa manhã, e ele diz assim, o teu final vai ser de vitória, o teu final vai ser de vitória. Oh grande Deus, grande Deus, grande Deus, não é porque você está atravessando um momento difícil, não é porque gerou um trauma, não é porque caiu, não é porque está apertado, que você precisa perder a sua esperança da casa real, que você precisa perder a sua esperança de dias melhores, que você precisa perder a sua esperança de salvação, não. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você espera. E quando ele decide abençoar, não adianta tentarem impedir. Olha que história linda, você já entendeu, Mephibozete, cinco aninhos, o pai e o avô morreram, a babá correu com ele no braço, ele caiu, gerou um trauma, ele ficou aleijado. O neto do rei, o sucessor, o herdeiro, tinha sangue azul nele. Mas agora ele estava na terra do esquecimento, o Lodebar, esquecido. Aquela música dos monjadeis que são Lodebar, pronto, é dessa história, talvez você não saque o que é o Lodebar. É o nome da terra, a terra do esquecimento. Era onde Mephibozete estava, o menino do sangue azul, sangue de rei, estava nesta terra onde ninguém nem sabia quem ele era. Ele era um simples aleijado, esquecido pelos homens. Veja o que Deus faz por você, veja o que Deus faz por Mephibozete. Entre agora na pele de Mephibozete. Você não tinha valor, aleluia. Quem sabe você olha para você, para as suas pernas incapacitadas. Quem sabe você olha para você, esquecido pelos homens, não tem mais esperança. Deus me mandou aqui hoje para dizer a você que ainda tem esperança. Deus mandou te dizer nessa manhã que ainda tem esperança. Que ainda não acabou. Que o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Que Ele está bem atento ao que você está passando. Ei, segura essa palavra, tome posse dela. Ainda tem esperança para você, meu filho. Tem esperança, tem esperança, tem esperança. Deixa eu contar essa história. Davi um dia fica indagando. Agora, Davi rei. Dá uma agonia em Davi e ele fica, rapaz. Jonatas era meu amigo. Jonatas morreu. Mataram Jonatas. Será que existe alguém ainda da família de Jonatas? Será que existe alguém ainda da família de Saul? Veja Deus movimentando o coração do rei. A Bíblia diz que o Senhor, Ele inclina o coração do rei. Como Ele inclina o rio. Ao seu favor, para onde Ele quer que vá. Você sabe que o rio, Ele faz as curvas. Aleluia. A força das águas é o Senhor. Como a força das águas leva o rio para onde quer. Aleluia. O Senhor inclina o coração do rei. Isso aqui tem uma mensagem poderosa para você. Você está pensando por que alguém, por que tem poder, por que é forte, por que é grande, por que está em destaque. Não vai fazer o que Deus quer não, hein? Se Deus mandar, Ele se curva e faz. Deus tira o sono do rei. Deus faz o rei dormir se precisar. Deus faz o rei que é pirangueiro ficar bonzinho. Ficar a mão aberta. Deus faz o rei que tem um coração duro. Abrir o coração, porque Ele quebra o coração de pedra. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Ele inclina ao seu favor. E agora Davi começa a pensar. Será que tem alguém da família de Saul? Porque eu prometi a Jonatas, o príncipe Jonatas, que eu ia cuidar da família dele. E agora eu tenho que cumprir minha promessa. E aí Davi começou a pensar o que eu posso fazer para ajudar a família de Jonatas, já que ele não está mais vivo. E aí Davi, ele ouve falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Olha, ainda resta Ziba, Davi. Ziba trabalhava com Saul, ele deve saber de alguém que conhece. Quem sabe se existe alguém vivo ainda da família de Saul. Aí Davi faz, traz imediatamente esse homem à minha presença. Ziba chega à presença de Davi. Davi fala, você é Ziba o servo de Saul? E ele diz, sim senhor, eu sou. Versículo 3, Davi pergunta, ainda vive alguém da família de Saul? Se existe alguém, me diga, para que eu use de bondade para com ele? Olha a coisa linda, Jesus. Para que eu possa cumprir um voto sagrado? Aí Ziba diz, sim. Tem gente viva assim, Davi. O filho de Jonatas, ele ainda vive, mas ele é aleijado dos dois pés. Davi diz, Davi não quer saber. E diz, onde é que está ele? Onde é que está ele? Aí Ziba faz, está lá em Lodebar, na casa de Maqui. Aí Davi diz, busca ele. Então Davi mandou buscar a Mephibozete, filho de Jonatas e neto de Saul. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Veja, quando Deus quer nos abençoar, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E quando ele usa alguém, a pessoa não se importa com a nossa condição. Talvez você diga assim, ah, eu acho que não vai aparecer ninguém por causa desta minha condição. Porque eu estou assim, porque as coisas estão desse jeito. Deus está dizendo, quando eu inclinar o coração deste poderoso para te ajudar, não há quem impeça. Aleluia, aleluia. Quando eu inclinar o coração dele ao teu favor, não há quem tente impedir a Debalde e se levanta para cair, meu filho. Confia no que Deus vai fazer. Confia no que Deus está fazendo. A forma de Deus trabalhar, ela vai muito além do que a gente pensa, do que a gente entende. E eu fico maravilhada quando eu vejo que Deus trabalha bem diferente. Deus trabalha de uma forma incomum. A gente espera de um jeito, Deus faz de outro. Para que o nome dele seja glorificado. Deus, Ele não precisa da lógica humana. Você está entendendo que você tem uma mania terrível de fazer a matemática. Porque você aprendeu pequenininho que matemática é 1 mais 1. E 1 mais 1 é 2. Você aprendeu que 2 mais 2 é 4. Mas a matemática de Deus, ela é completamente diferente. A gente é muito limitado. A gente só acha que é assim, desse jeito e é por aqui. Aí Deus está dizendo, minha filha, tem tantas possibilidades que você nem está vendo. Você está entendendo? Que para você, você está só olhando por um lado. E você não está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo. Porque a tua visão não é uma visão ampla como deveria ser. Aleluia! Só que Deus, Ele não vê como você vê. Deus, Ele não olha como olha o homem. Deus, Ele olha de cima. Quem olha de cima vê melhor. Você olha de baixo. Você olha dentro da sua razão. Você olha dentro do lógico. Deus está olhando de cima e Ele está vendo de uma maneira geral. Aleluia! 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 Ele não precisa da lógica humana. Para você, um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Mas para Deus, dois mais dois pode ser mil. Para você, se você segurar o seu celular na mão. E se você der um vacilo. Seu celular vai cair no chão e provavelmente vai se quebrar ou trincar a tela. Mas com Deus é diferente. Deus, Ele não está preso às leis da gravidade. Hoje, se você acender o fogo e você colocar a mão embaixo do fogo, você vai se queimar. Em cima do fogo, você vai se queimar. Mas Deus faz o seguinte. Ele faz Sadraque, Mesaque e Abednego passear na fornalha de fogo ardente e não queimar um fio de cabelo sequer. Na sua lógica humana, um homem olhar para um gigante pequenininho, um homem pequenininho, um jovenzinho desafiar um gigante, é loucura. Mas Deus faz com que uma pedrinha chegue na testa do gigante e o gigante caia por terra. Eu estou querendo dizer com isso tudo. Que Deus, Ele trabalha de uma maneira bem diferente daquilo que a gente pensa e a Bíblia me mostra isso. A Bíblia me mostra que você pode caminhar no meio da fornalha. A Bíblia me mostra que você pode desafiar gigantes. A Bíblia me mostra que o meu Deus, Ele ressuscita até os mortos. E a Bíblia me mostra que o meu Deus está sempre atento. Pode você estar caído, prostrado, aleijado, incapacitado, inválido. Deus, Ele está olhando e Ele está dizendo, o meu amor não muda. O meu poder não se anula. Aleluia, aleluia, aleluia. Guarda essa palavra. E Deus, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Para a gente finalizar. Davi se lembrou, tem alguém da família de Saúl aí vivo para eu honrar, para eu ajudar, para eu fazer algo. Porque eu amo a Jonatas, mas Jonatas está morto. E pela memória de Jonatas eu quero fazer algo. Veja, Deus movimentando o coração do rei para abençoar alguém que não esperava mais que a sua vida fosse mudar. Aleluia. Quem sabe esse sentimento é o sentimento que te toma hoje. E você diga assim, é irmã, você está falando minha vida. O meu sentimento é que nada mais vai mudar. O meu sentimento é que vai terminar assim. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus de Mephibozete não muda. O Deus de Davi é o mesmo. É o meu Deus. É o teu Deus. E para Ele, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor, Ele está vendo além do que os teus olhos podem ver. Aleluia. Aleluia. Mesmo sendo falhos, fracos, mesmo mancos, aleijados. Mesmo sem merecer. Ele se compadece de você. Você sabe o que é isso? É Deus olhando para você como um pai olha para um filho. É Deus olhando para você como eu olho para a Clarinha e Maria Alice. Eu fico assim querendo abençoá-las o tempo todo. Eu fico querendo encontrar ali meios de fazê-las felizes. Algumas vezes eu tenho que me segurar. Porque nem tudo que eu quero dar eu posso dar. Para não estragá-las. Deus faz exatamente isso com a gente. Deus faz assim. Olha, não é no tempo. Não é o tempo ainda. Porque senão você vai estragar. Eu vou estragar essa menina. A gente não faz assim. Eu vou estragar esse menino se eu desce agora. Se eu fizer assim, desse jeito. Deus está olhando para você com um olhar de pai. Com um olhar de amor. Assim como ele olhou para Mephibossete. E deixou que Mephibossete esperasse ali um tempo ainda. Aleluia. Aleluia. Mas no tempo certo ele vai lá e dá o toque no coração de Davi. Davi. Chegou a hora de chamar Mephibossete lá de Lodebar. Chegou a hora de honrar meu filho. Aleluia. Chegou a hora, Davi. Que agonia aí um pouquinho, Davi. Vai procurar alguém para mandar buscar ele. Aleluia. A hora de tocar o coração do rei chega. A hora de Deus tocar o coração do rei chega. E quando chegar, minha amada, meu amado. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu só sei que Ele fará. Eu só sei que no final a tua história vai ser vitoriosa. Porque você serve a um Deus de vitórias. Aleluia. A gente pode continuar essa palavra amanhã. Já são nove horas mais quinze minutos. Amanhã, eu quero mostrar a você que você pode ser cheio de defeitos. Sempre vai aparecer alguém para apontar o dedo para você e mostrar as suas impossibilidades. E talvez esse alguém seja você mesmo. Talvez esse alguém seja você mesmo. Você que olha para si mesmo e se sente incapaz. Você que é tomado pelas suas crenças limitantes. Pela sua incapacidade de acreditar. Você que não tem esperança. Você que não consegue crer em dias melhores. Amanhã a gente continua com essa palavra. Mas eu repito. Quando Deus decide abençoar. Não há quem impeça. Aleluia. Repita assim comigo. Eu terei um final feliz. A minha história terá um final feliz. A minha história terá um final feliz. Você pode repetir. Diante do reino espiritual. Diante de você mesmo. E diante... E sabe, tem alguém do teu lado? Repita. A minha história terá um final feliz. A minha história terá um final feliz. Em nome de Jesus.